Abertura O Zé Filipe Há pouco disse várias vezes Que investiu todo o seu dinheiro E disse-o duas ou três vezes E eu estava ali sentado e pus-me a perguntar O que é que acontece numa noite dessas? Como é que se dorme numa noite Em que acabámos de investir todo o nosso dinheiro? Não se dorme Aliás, dorme-se mal É complicado Mas Em relação a essa pergunta a isso Não se dorme, é complicado Obrigado Perguntas? Há ali um braço que se levanta E depois é Obrigado Eu tive Há quatro anos Uma ideia Para ser empreendedora Na área de eventos Já apresentei Numa unidade curricular No meu curso E o professor disse Que me peste para andar Mas queria Também mais opiniões Sobre esta ideia E qual é a ideia? É a criação de uma impressa de eventos Creio que para termos opinião Precisamos de saber um pouco mais sobre a ideia É uma impressa Que é focada para Pessoas que não têm muito dinheiro Poderem A ter Os seus eventos Em preços Mais acessíveis Desde batismos Aquecimentos E Especialmente isto Muito bem Não sei se algum dos nossos oradores Ex-alunos Das nossas escolas Quer responder a este desboço de ideia Eu não entendi muito bem a questão De qualquer forma Em relação Eu posso dizer Que Quando enviei currículos A seguir a ter tirado o curso de marketing Quando enviei currículos Para trabalhar na área de produção de eventos Não recebi uma única resposta Uma única Tinha uma vontade enorme de trabalhar Desde pequeno Pedia trabalho a toda a gente Até ao dia que me deram a primeira oportunidade Quando deram a primeira oportunidade Eu agarrei-a Com toda a força E daí foi sempre a andar Sempre para a frente Os convites vieram Acho que é só preciso Aguardares pela primeira oportunidade Teres Se calhar Uma forma diferente De apresentar o teu currículo E de te apresentares Às pessoas Acho que é preciso realmente Isso Tens de fugir Eu posso dizer que recebo Bastantes currículos Dentro da minha empresa E infelizmente Não tenho uma pessoa Só para dar resposta a currículos Nem eu tenho a capacidade E tempo para responder Mesmo tendo uma resposta automática Lá no fundo da gaveta Que muitas vezes a faço Porque não posso escrever Não tenho esse tempo Portanto, aquela sugestão que eu te dou é Mesmo que a resposta não venha Pensa o que é que faz falta O que é que há Há muitas portas por abrir Há muitas coisas por fazer É só um bocadinho Pensar fora da caixa E perceber o que é que não está feito Porque quando não está feito É muito mais fácil Vais ocupar um espaço Vazio Um espaço muito mais fácil É esse o conselho que eu te dou Muito obrigado Havia ali na segunda fila Atrás Mais outra pergunta Se não se importa o microfone Ali Agora sim Minha pergunta também é ali para o José Do Out Jazz Tinha falado que inicialmente estava ligado A festivais de verão Nomeadamente o Sudoeste inicialmente Só que agora o Sudoeste passou um bocado Para outra faixa etária Que não é do seu interesse Mas não consegui perceber Se continua ligado a festivais Se utiliza os festivais de verão Como meio de propaganda aqui ao Out Jazz Se lê por aí Não Por exemplo um Boom Festival Sei que é assim um conceito um bocado desconhecido Mas que também tem muita presença do Jazz Não sei se Qual qual? O Boom Festival O Boom E que também tem a presença muito do Jazz E não sei se já lhe veio alguma vez a ideia Não só o Boom Portanto o Boom como outros eventos Não sei se ainda continuam ligados a festivais de verão De modo a propagar Propaganda do Out Jazz Como eu disse há pouco Eu trabalhei antes de montar a minha empresa A NCS Trabalhei com o Luís Montes e com o Álvaro Covões A fazer a parte dos runners Que eram os transportes das bandas e DJs Portanto foram 5 anos A trabalhar dentro dos eventos E sempre com aquele sonho de fazer o meu próprio evento A criar a minha própria ideia Nos 4 anos de tentativas De introduzir esse evento E de lançar o Out Jazz Que era um evento que estava na minha cabeça Foi realmente complicado Por aquilo que eu mencionei há pouco Que foram as taxas de ocupação As taxas de velocidade Eu só para sair de casa Para fazer um evento Já começava com menos Para dar uma ideia Menos de 30 mil euros Eu tinha músicos do meu lado Que eram agenciados por mim Eu tinha o meu equipamento de som Era muito fácil começar uma bola gradual Mas tu quando começas com 30 mil euros Ficas em casa Pá, nem sais, tens medo, não é? Então qual foi a ideia? Aproveitei essa base de contacto Que foi trabalhada com o Luís Porque acho que uma das coisas boas Realmente é os contactos Que nós vamos fazendo ao longo da vida E as boas relações que se criam Então liguei ao Luís Montes E disse-lhe Olha Luís Gostava de lançar um festival Sei que o campismo está vazio Tens lá a ruína do campismo Gostava de avançar com este projeto Então a ideia do festival do Sudoeste Foi apenas para eu poder dar O pontapé de saída Para o meu evento O OutJazz nada tem a ver com o Sudoeste Foi o piloto Foi o teste Onde eu paguei se calhar 10 mil euros Que eu falei há bocadinho Para poder registar Em termos de vídeo E no ano seguinte vender Para um valor que eu não posso mencionar Muito obrigado Temos ainda tempo para mais uma pergunta A minha questão vai também para o José Eu não consegui perceber Isto também é um bocadinho de curiosidade Como é que consegue obter lucro no OutJazz Sendo que não há bilhetes de venda É um espetáculo que tem que ter pessoas Para atuar Há lixo Há tudo mais Como é que consegue-se? Os patrocinadores provavelmente não é suficiente Isto é segredo Isto não se pode dizer Se desculpa Bem, agora tenho de respeitar o meu sócio Agora tenho de sócio Está proibido transmitir isso Não, posso Estou a brincar Estou a brincar Isto com sócios agora é diferente O que eu te posso dizer é O OutJazz é uma excelente plataforma De comunicação para as marcas Porque estamos a falar de um evento Que tem 120 mil espectadores Cerca de 100 em 120 mil espectadores De um target que anda desde os 20 Aos 50, 45 E acho que há uma nova plataforma de comunicação Se tu fores reparar Sempre que vês um grupo de músicos a tocar no meio da rua As pessoas param à volta Vêem o que é que lá está Eu quando pensei no OutJazz Pensei um bocadinho nesse formato De comunicação e movimento Como é que nós poderíamos alavancar a música E este formato da música Através de plataformas de comunicação Acho que os moopies têm obviamente o seu resultado E não me metem em causa nunca Os meios de comunicação tradicional Como os outdoors, como os moopies, imprensa O OutJazz tem estes 5 meses de continuidade na comunicação Por exemplo, a Summersbee Que fechou já connosco para o próximo ano Tem uma comunicação com o público durante 5 meses Então há um patrocínio Por outro lado Se eu não tivesse uma empresa de audiovisuais por trás Seria mais complicado Ou teria de pedir aqui ao Miguel para arranjar Para receber um bocadinho de patrocínio No fundo, não existe um lucro para si Existe uma coisa boa para nós Que temos espetáculos ao vivo Mas não há lucro Porque os patrocínios só chegam a se cá para pagar O que nós vamos usufruir, certo? Não vão dar nunca a cheia por ter a ideia Não, há um valor de comunicação Basicamente há um retorno Quer saber, Lê? Para dar uma ideia A Mel tem um retorno na Cigen De um milhão e quatrocentos mil euros de retorno Para um investimento relativamente baixo De qualquer forma É um valor suficiente Para a produção e organização Desenvolver um evento Portanto, é um evento que posso dizer que dá dinheiro Porque há uma estrutura por trás Basicamente nós alimentamos o nosso próprio trabalho Com o autochase Damos trabalho aos músicos Damos trabalho a nós próprios São 44 datas que nós Não usamos fornecedores Somos nós próprios que fornecemos o serviço Aí é muito mais fácil de alavancar o evento Obrigada E agora sim Uma última pergunta Desta vez de um professor Do professor João Pedro Lucena Antes de sairmos para o almoço Obrigado António Era só uma questão simples Eu gostei imenso das três apresentações E vi nas três apresentações Ou percebi que nas três apresentações Alguns sinais Que me fizeram alguma por alerta Então se os empreendedores Uns apanham depressões Outros não conseguem dormir Ou nove em dez falham Qual é a atratividade de ser empreendedor? Era a questão que eu colocava O João Pedro é O João Pedro para além de meu grande amigo É um dos meus mentores de vida E portanto devia-lhe perguntar a ele para responder Somos amigos já desde Foi uma das razões que eu fui para o Martim Foi por causa dele Que já era Tínhamos grandes discussões Já agora vou-lhe cantar esta história O João Pedro é Iado e eu sou Ipã E estávamos sempre os dois à cabeçada Que o Ipã era melhor que o Iado E que o Iado era melhor que o Ipã E afinal acabam-se por juntar todos Não está resolvido que o Ipã é melhor que o Iado Mas esta coisa Eu deixo-me passar Mas eu acho que é uma questão de bicho De nascer A pessoa nasce E há pessoas que também gostam de se atirar De fazer aqueles mergulhos da Red Bull e atirar Se há pessoas gostam de andar de avião e fazer E há pessoas que são malucas Que não faziam jamais uma coisa dessas Mas realmente eu acho que é uma questão de DNA Não há explicação Não há um grande Mas é muito reconfortante Quando um negócio em 10 Corre muito bem Eu acho que compensa todos aqueles novos Que correm mal E eu acho que isso é a grande questão A pessoa está sempre a procurar Tem sempre o visto Procurar o sucesso e o êxito E não para de lutar E as derrotas fazem parte da aprendizagem E só nos casos fazem crescer Portanto eu acho Para mim é isso Não sei o que é que diz aqui o colega Eu falei primeiro com as senhoras Peço imensa desculpa Falta de educação Peço imensa desculpa Respondendo à pergunta E no meu caso Pessoal Mais pessoal Eu estou muito motivada A querer criar o meu próprio negócio E a verdadeira razão É mais pelo processo de aprendizagem Portanto tudo o que eu estou A aprender diariamente A falar com outras pessoas Com potenciais clientes Com potenciais investidores Tudo isso torna este processo Muito mais motivante para mim De facto não é só aquela ideia De querer ser dona do meu próprio negócio E poder gerir o meu tempo à minha maneira Isso não é nada assim Nós trabalhamos muito E se queremos ser rápidos E lançar o negócio o mais rápido possível Há muito trabalho a fazer Há muita gestão também Tempo de equipa De projetos De planeamento Isso acaba por nos enriquecer muito Com pessoas E se pudermos começar já Enquanto somos jovens Acho que no futuro E falo por mim Que sou aqui a mais nova do painel Não é? Tenho só 25 anos Mas creio que no futuro Vou ganhar muito mais com isso E deixem-me dizer-vos Mesmo que eu não consiga Ter sucesso com este projeto Há sempre um plano B E se não conseguir Que o plano B Vá adiante É de conseguir Inovar em algo Nem que seja Trabalhar para uma empresa Portanto Numa empresa Também é possível ser empreendedores Como aqui foi falado Também é possível inovar E todo este processo No fim Vale a pena Vale muito a pena E se conseguirmos ter sucesso Então É maravilhoso Portanto arrisquem Muito bem Muito obrigado então a todos Voltamos a encontrar-nos Às duas e meia Bora Até já Obrigado